Música 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 Eu escolhi uma árvore porque eu sou doido Para cobrar a mansa É mágica, é mais forte Não sei como é que não há água que consegue passar por isso tudo. Não mandem muito bons pro meu gatinho, vai tá bom. Muito bom aqui ó. Recomendo. Caralho, você não me viu. Ah, meu escarposo, sai daqui mano. Sai, filha da puta. Caralho, como assim? Cinco, quatro, três, dois, um. Caralho, esse foi qualquer um, qualquer um. Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô, eu tô legal, tô legal. Nossa, muito legal. Caralho, tá morrendo todo mundo morrendo até aí já. Caralho, eu tô muito legal, né? Como assim eu tô muito legal, mano? Como assim eu tô vivo na hora que louco? Tô bom. Acho louco na vida. Como assim eu escolhi uma árvore e consegui sobreviver. Caralho, tá dando pra me ver. Vamos lá. Eita! Sobrou ali, sobrou... Aba logo! Caralho, eu não podia conseguir, mas o que é isso? O banco é louco nessa porra. Olha só uma maleta. Olha esse lado que ele está morto. Mas nem fala isso, porque eu passo aqui nada mesmo. Ah, por que eu estou indo para esse lugar, amor? Eu não vou ficar aqui não, olha como eu sou louco. Eu vou ficar aqui. Será que dá para entrar aqui se desce? Eu vou morrer mesmo. Eu vou ficar aqui, eu vou ficar na casa dele. Ah, muito bom. Agora se não conseguir... Ah, mata o Jarro também. Muito obrigado. Porque se não matar o Jarro, ele vai ficar decepcionado com você. É isso que eu me ensino, pessoal. É que a gente se esconde num lugar tão bom. Tem uma poltrona aqui. Eu deveria até me esconde num lugar melhor. 7... 6... 5... 4... 3... 2... 1... Eu não vou nem para aquele lugar. Ah... Eu espero que eu quero ainda que eu não vou. E aí eu espero que eu vou abandonar. E aí... Eu vou ficar aqui. Tô tão louco, mano. Caraca! Caraca! Ah... Chri... Pfff... Que pac... Ah... Nossa! Quantas opções! Que delicia, vou ficar meu grafim, me explodê logo, gostoso, não, tá bom, não quer isso, só pessoal, óbvio, não quer, não quer, não quer, bota, 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 b E aí Era puta sabia Caralho Como é que é que era ver? Qual era? Que é o meu? Eu Cristo Como amei? Fique jugadas ia 9 8 7 6 5 4 3 2 1 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 11 12 13 13 14 14 14 15 15 15 15 15 15 16 16 16 17 17 17 18 18 Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai meu Deus do céu, eu tomei entre os dois Em contato Quase Agora fodeu mesmo, ta todo mundo aqui Diz 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 É a última, para encerrar esse vídeo todo bugado. Eu já vi, eu vi alguma coisa aqui, é a mesa. Eu já vi, eu vi alguma coisa aqui. Vamos, vamos! Não, não é isso, não é isso. Cadê o filho da puta? Eu vou ser o boneco de neve. Eu vou ficar aqui, sentada. Pô, tudo bem gostosa. Será que sobreviva? Tem pessoa que já morreu. Nossa! Nossa! Doze. Onze. Dez. Tô sentindo dez. Dez. Esse é esse. 6,5,4,3,2,1 Ai caralho Ah fodeu Por que eu quis ter isso? Ah eu vou ficar aqui, eu sei que eu vou morrer Nosso negócio não gruda na parede Ah fodeu Ah fodeu Ah fodeu Eita Caralho Eita Não vai Caralho Por favor Eita caralho Eita caralho Eita caralho Eita caralho Deveu Próxima Por favor Por favor Não, não, não! Não é! Não! Ele matou o filho! MOTA O DEUS! Mata o filho! Meu Deus! Eu tô fazendo em mim! Meu Deus! Muito bom! Muito bom! Tchau! Tchau!